Tiro! 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 E aí, rapaziada, procuridão! É a disensão de longe do seu índio da discussão! Mas nós é pior que o sábado! Mas eu não sei papazô, é o bote do seu índio da discussão! Seguindo a uma cacara de casa, agora vou casar pelos dedos! Mas eu não sei que esse invés é o bote do seu índio da conversão! Mas eu não sei se você está falando de máu! Eu sou o cacara de sábado, eu sou o cacara de sábado! O que volta, me desvılsa, me esqueceu e eu fostou de cacara! Viva do sujo pôrrujo, Viva do sujo pôrrujo, Viva do sujo pôrrujo E a nossa corobidada! A gente joga um banho é pra trás! E tem que parar de mal! O que foi? O que volta? O que desmolta? O fútil e a fútil! Pode desistir! Pode desistir! Oi! Tá me ouvindo direitinho aí, rapaziada! E aí, camarote! Tranquilidade? Tranquilo aí, moleque! E aí, mocheira! Cláudio! Oi! Tá falando com os homens que estão lá no fundo! Tá tranquilo aí, parceiro! É que. A Dra. Na senão da ferramenta do joinha, Deckorda, sabe? É que. É que não a tua folkidada. É Tinateu presa! Algum! É Tinateu presa! Germa a vim! Óita, fake! Matin está cuidando, Mas que fica perdendo o ícão é o protector humo Hero throw Eu vou te amar, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, 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 eu vou te ouvir É mulher que te custa G ADHD Trabalhou minha revela com oito cuidados Azinho do PRO. annual 거uz luultu Escustou? É mulher que te pecou Pede que o óido não preferiu né Sabe o que me dá querer, e de tudo mais é o que vai acontecer e de tudo mais acas, a fiosos! Aham, mas todos os criações e batem de frente! E de tudo mais é o que vai acontecer! Não vai ser o que você fez e vir a fiosos! Não tem o que você fez e de tudo mais é o que você fez, e de tudo mais é o que você fez! Não se torna a guerra, mas não se torna a guerra, não se torna a guerra, mas não se torna a guerra! Você ouviu o grito só das arequinas do bairro! Você ouviu o grito só das arequinas do bairro! Mas, no bairro aqui hoje, é só as arequinas... ... nos cobrir a garrafa! Os cobrir aqui no bairro falou que preferem o bairro obscuro, tá ligado? Os moleques aqui de Suzano falou que preferem o bairro obscuro, tá ligado? Vê se não vai errar de novo, hein parceiro? Vê se não vai errar de novo! É que os moleques, os homens fechados, ... nos cobrirão, é só confissional, ... nos cobrirão, e se tudo não acredita, ... me manda por Deus! Vê se não vai errar de novo, ... nos cobrirão, 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 ... e nós ... e nós ... e nós ... e nós Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É o poder de susto! Ae! Sem choque! Sem choque! Briga por baixo! Ae! Rapaziada! Na moral! Olha bem pra nossa cara! Ae! Olha bem pra nossa cara! Vem aqui! Tem a puta e a policia! Ae! Na proze! Na cara dos moleques de susto! Saça o doze! Faltando! Fale! 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 O BANADiral Eu se assisti aqui Guilherme, é bonitinho Gun hał Jakub E os vulgarismas, pisar vão vir tudo cedo E os vulgarismas, pisar vão vir tudo cedo Mas o corte é do cair O nosso tem que se morar Porque nós é o pinto Ai mais é esse Nós é só um banho é bar Da igreja, o cair Nós é o cair E a roça, a filha da porta Que o vaneiro menino Há quinta campanhas em cada um brancinho william a canhar peixe de Deus e surpassá-síntse PEMOS ENGY 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 Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque. Pai, quero fazer uma pergunta para os meninos aqui no parque.